Mão com mão, aquece o coração Gente com gente, faz ficar contente Se o amor de Cristo está presente Nosso grupo cresce em união Mão com mão, aquece o coração Gente com gente, faz ficar contente Se o amor de Cristo está presente Nosso grupo cresce em união Cresce, 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 vai Cresce, 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 vai Repartir o amor